Música Bastaram alguns minutos para viver uma experiência inédita. Nas mãos, o livro. No rosto, a possibilidade de desfrutar sozinho de um momento de leitura. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de copiar a natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida. Tudo isso só é possível graças a esse dispositivo de visão artificial. O Orcan, desenvolvido por uma empresa israelense, ele é acoplado aos óculos, capta imagens e repassa as informações em áudio para quem está usando. Para o servidor Elinaldo, que tem deficiência visual, o novo equipamento facilitou a vida em vários aspectos no trabalho e na rotina do dia a dia. Essa autonomia de eu poder pegar um livro ou qualquer informação escrita e eu mesmo ter acesso àquela informação. Isso é a chamada inclusão. Não só leituras, mas como os produtos também, com código de barra, reconhecimento facial, reconhecer dinheiro também, traz muita autonomia para a pessoa com deficiência visual. A gente, quando vai lidar com troco, se a gente estiver com uma pessoa má-intencionada e passar um troco errado para a gente, a gente confia naquela pessoa e pode correr o risco de levar um prejuízo. Então, com essa tecnologia, a gente também já tem essa segurança de não ser passado para trás. Criado com base em inteligência artificial, o dispositivo também é programado para fazer o reconhecimento facial. Traz ainda outras funcionalidades que auxiliam no dia a dia da pessoa com deficiência visual. O tempo é 12h55, hoje é sexta-feira, 2 de dezembro de 2022. Três unidades do dispositivo foram adquiridas pelo STJ, que inaugura uma nova etapa de inclusão de pessoas com deficiência do tribunal. É uma tecnologia israelense e ele vai ficar disponível na casa, para a biblioteca, para a sessão de atendimento judicial e apoio aos advogados e para o servidor que não enxergue. Imagina isso, o que significa na vida de uma pessoa que não enxerga, colocar um óculos e esse óculos vai enxergar para ele. Então, imagina o quão libertador isso pode ser. É mais uma tecnologia assistiva contribuindo com a nossa dignidade.